Então, meus amores, estou aqui com mais um vídeo para vocês. E se vocês ouvirem aí a senhorita Maria Alice falando ao fundo, é porque eu tentei, mas não consegui. Então, vai ser com esse fundo dela mesmo, o que eu vou poder fazer é falar um pouco mais alto, tá bom? Esse bolo, minha gente, é um bolo super curioso, porque é um bolo que eu amo fazer, porém não tem tantos pedidos. Bom, mas o meu mesmo cliente já pediu esse bolo duas vezes, a diferença foi que eu combinei ele com outra fruta, ou seja, minha gente, é um bolo cheio de banana. Sim, minha gente, o meu cliente que pediu esse bolo no Natal, ele pediu novamente. E eu já fiz esse bolo aqui para vender em fatias aqui no condomínio, já fiz o bolo do recheio com a massa branca, Já fiz com massa escura, que eu combinei com ovo maltinho, que foi o último que eu fiz agora. Já fiz o mesário da Maria Alice, já fiz como lanche para a gente. É um recheio que eu gosto muito. Ele não tem aqui no canal até esse exato momento, ele não tem, que eu estou gravando. Pode ser que quando vocês assistirem esse vídeo, já tenham postado, comprei umas bananas, e estou esperando ela ficar no ponto certo para a gente poder fazer. Sei que dessa vez agora, a minha vizinha que levou esse bolo, né, para a mãe dela, falou que estava perfeito, todo mundo repetiu, e olha que tinha criança, tá? Todo mundo repetiu, e que estava incrível, tá? Bom, vamos à nossa decoração. Vocês viram aí no começo do vídeo, que esse bolo é um bolo de 30 fatias, e é a forma de 26, tá bom? Passei aquela camadinha bem fina do nosso chantininho. Agora, eu estou fazendo esse... Tá, gente? Eu vou terminar de falar, em breve vocês vão saber qual foi essa outra fruta que eu combinei com banana, tá bom? E também o recheio e também tudo mais, tá? Aí vamos nessa parte de alisar esse topo. Gente, eu poderia ter cortado um pedacinho para vocês não verem eu quebrando a cabeça, e fazendo e fazendo, porque agora a pessoa, já falei pra vocês, né? A pessoa não cansa de querer alisar, de querer acertar. Esse topo, ele me deu um pouquinho mais de trabalho, porque vocês viram que eu não fiz todo aquele círculo no meio, né? Levei todinho da lateral até em cima, faltou um pouquinho. Aí quando falta um pouquinho, você vai ter um probleminha de ter bolhas, você vai ter que... Para acertar... Vocês percebem que na lateral eu estou tirando o excesso para igualar com o meio que eu quase não tinha, entendeu? Então, assim, você vai ter um pouquinho só mais de trabalho. Tipo, se você gastava 5 minutinhos, 3 minutinhos, você vai gastar o dobro. Só para deixar ele certinho, tá bom? E aí tira dali, tira daqui, bota dali... Gente, eu falei... Ali estava quietinha, eu falei... Mamãe, vai gravar, vocês não precisam ficar quietinha, tá bom? Parece que ligou um botão nela, que ela está falando igual um papagaio, meu Deus. Mas, gente, eu estou tentando falar alto. Deixei esse topo mais ou menos como eu queria. Agora, com essa espátula da vovó, do pudim, do pão de cada dia, do pudim de cada dia, do bolo de cada dia, eu vou dar uma alisada. Gente, eu consigo alisar o bolo todinho com ela, tá bom? Mas, como eu tenho até com faca de pão mesmo, já tem aqui no canal o vídeo que eu fiz com faca de pão. Mas, como agora a gente tem esse kitzinho que a gente comprou, eu estou querendo até melhorar ele, tá? Meu canal não é aquele canal que tem muitos de lojas chiques assistindo, que é um canal considerado pequeno. Porque senão eu poderia pedir presente aqui, essas maiores. Mas eu estou precisando dele para comprar mais futuramente. É isso, uma bailarina profissional. Essa me servindo muito bem, me serve muitíssimo bem. Mas eu quero ter outra opção também. Porque quando é um detalhe mais fininho assim, ela me dá um pouquinho de problema. Mas, está servindo muito bem, gente. E isso não é para agora não. A bailarina não é para agora não, gente. A bailarina vai para frente. É só se você for comprar, você já pode comprar logo. Porque eu fiquei sabendo depois. E se, eu vou falar para vocês também. Se não fosse de presente essa, talvez eu não teria nenhuma ainda, tá? Então, eu sou muito grata a essa. Eu vou usar ela há muito tempo. Eu nem sei se eu vou comprar outra também, gente. Estou falando para falar porque tem muitas coisas na frente que a gente quer comprar. Tanto para a confeitaria quanto para a casa. Mas, enfim. A lisei na lateral, tirei esse excesso. É importante estar sempre limpando em volta. E sempre tirando esse excesso que sobe. Independente se for quina perfeita ou quina imperfeita. Porque se for quina imperfeita, eu já aprendi também. Que você não pode deixar ela muito grossona. Senão, não fica delicado. Se você vai falar coisa feia, tá bom? Se vocês quiserem que eu mostre mais para frente, eu mostro. Mas, como aqui eu já sei que está todo mundo muito profissional. Então, enfim. Mas, se você quiser que eu grave explicando mais direitinho esse negócio da quina perfeita e quina imperfeita. É só deixar aí. Aqui, eu fiz o chantilly. E coloquei ele num bico perlé. E aí, gente. Eu só vou preencher esses buraquinhos que ficaram ali. Tá bom? Se você quiser deixar esse efeito só como decoração ou efeito anterior. Você passa mais fechadinha. Se quiser encaixar recheio. Como esse detalhe que eu fiz com o rosa. Aí, você deixa. Passa mais aberto. Ou seja, tirando mais chantilly. Para você poder encaixar esse rosa aí dentro. Tá bom? E dá para fazer isso de várias maneiras. Eu fazia antes. Já tem muito tempo que eu passei esse efeito. Mas, eu fazia com uma simplesinha que eu tinha. Cada que você ganha, vai fazer um curso. Enfim. Aí. Bom. Coloquei. Vim. Tirei. O excesso. Ficou essa lista bonitinha. Não dá para você ficar passando toda hora não. Senão, você perde esse efeito. Tá? Enfim. Enfim, gente. É isso. Agora. Foi um susto que eu tomei nessa hora, gente. Porque quando eu comecei a colocar. Olha só. Para mim. Estava igualzinho para vocês aí. Começou a ficar meio que sujo. Enfim, gente. Não ficou muito legal. Aí, eu parei o vídeo. Falei assim. Não. Eu vou ter tempo. Eu vou ter tempo de corrigir. Mas, eu não quero tirar esse efeito. Aí, eu continuei aplicando, gente. Aí, desliguei a câmera. Pensei um pouquinho. Mudo, não mudo. Não mudo nada. Vou continuar aplicando. E o resultado do final, eu gostei. Minha cliente gostou. Ela viu que tinha carinho naquele bolo. Cris, você ganhou tanto carinho naquele bolo. A filha falando, né? Você fez com tanto amor. Realmente, eu fiz com muito amor. Porque são pessoas conhecidas, né? Independente de que fosse conhecida ou não. Mas, aí, eu caprichei muito mais. Enfim, minha gente. Aí, eu peguei essas bolinhas. E coloquei ali na... Em volta. Só vou avisar. Faz uma sujeirada, tá? Só apliquei aí. Enfim, e você cobra por fora do cliente. Tá bom? Aí, coloquei aquelas bolinhas. Enfim, veio com um topper. Que foi a amiga minha que fez. E ficou lindo e fofo o bolo, gente. Aquela baguncinha lá atrás. Não é bagunça, bagunça não. Aquela baguncinha lá atrás é porque a gente ia comprar. Aquele negócio de higienizar tudo. Lavar tudo. Deixei ali pressecando a água. Mas, enfim. Vamos falar do bolo. Que é o bolo que interessa, né? E ficou assim, gente. Pode ter ficado 100%. Mas, eu gostei. A cliente gostou. E tudo na vida. Tem um primeiro dia. Tem o começo. Enfim. Aí, não satisfeita. Eu resolvi colocar. Tinha ali umas 5, 6 bolinhas ali. Já colorida. E falei, o que eu vou fazer? Vou guardar? Não. Vou colocar aqui em cima. E coloquei. E amei de verdade o resultado. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ah, tá. Gente. O ângulo de tirar foto. Vou botar 3 fotos aí na frente. Eu quero que vocês observem. Se tem alguma mudança. Tem feito isso no Instagram. Pra vocês entenderem que, às vezes, o mesmo bolo tem tonalidade diferente. Se você for lá no meu Instagram agora, vocês vão entender o que eu tô falando. O mesmo bolo, dependendo do ângulo da foto, tem cores diferentes do que você quer mostrar ou não quer mostrar. Tá bom? Então, vamos lá. Esse é o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Dá pra fazer com várias cores. Colorido. Enfim. Mas aí você teria que ter mais bico perlê. Pelo menos 4 cores. 4 bico perlê. Pra não perder. Até você limpar o saco e botar de novo. Nã-nã-nã-nã-nã. Pode ser que na hora que você for alisar já vai ter bolha. Então, eu teria que comprar mais aí alguns bicos. Beleza? Então, agora vamos pras fotos que eu falei. Essa foto eu tirei na minha cozinha. Tentando que avali um buraco e o marido furou pra fazer um crossline, não fiz ainda. Então, eu tirei. Viu que o brilho não aparece? Aí, na geladeira, eu falei, olha, o ângulo aqui tá bom. Tirei uma foto. Olha só, que legal. Tá? Aí, levei lá pro meu quintal e tirei outra foto. Falei, ó, ficou bom, mas não ficou aquele 100%. Mas ficou legal. Então, você vai ter que ir procurando, tá? E pra quem é novo aqui no canal, eu já quero dizer pra vocês que o canal não é só esses vídeos em rápido decoração que eu acabei de aprender ou enfim. É que tem bolo caseiro da vovó. Aqui a gente tem... Se você não viu todos os vídeos, você vai ver. Eu sou desorganizada com esse negócio de playlist. Eu preciso parar pra fazer essas playlists, tá bom? Tem cuca cremosa na marmita. Tem brigadeiro. Tem trufa. Temos cupcake. Tem o bolo light diet. Foi o caso desse aí que tem aqui no canal. Temos bolo temático. Sem usar tope nem papel de arroz. Temos mini cupcake decorado. Temos o que mais? Bolo no pote de vários sabores. São mais de 50 sabores. Eu tenho uma posteira que eu estou vendendo. Que eu vou deixar o link lá na bio do Instagram. E eu preciso que vocês comprem urgente. Tem docinho fino. Tem fatias. Tem de tudo um pouco. E eu conto com vocês pra me dar essa moral lá, sabe? Seguir, compartilhar, comentar. Porque isso faz com que eu fico mais animada. E volto cada vez mais postando mais vídeos pra vocês, tá bom? Então, fica aqui então. Meu agradecimento pra quem está acompanhando os vídeos. Minha gratidão. E que vocês continuem assim, gente. Deixando comentário. O que é importante pra quem tem um canal comentário, joinha, seguir nas redes sociais, que é meu Instagram. Enfim, eu fico muito feliz. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.